Gosto de contas que tortura num homem, é nessa mesmo que eu entro. Vamos lá. Ah! Boa. Então é de trolice, né? Entendi. É daqui. Olha só que zoeira, olha que zoeirinha. Olha que cara zoeirinho, não é? Muito zoeirinho. Ok, cai de novo. Calma. Será que tem alguma coisa ali em cima? Inclusive deve ser por ali mesmo, né? Eu quero esse gruburumelo. Caiu. É, ali embaixo era pra pegar o... Tive que soltado o polo, não teria tomado dano, hein? Não dá pra subir ali de polo. Eu tenho que soltar. Que merda. Adoro o bloco troll. Amo o bloco troll. Um troço que me deixa feliz. Ok. Tranquilidade, irmão. Vambora. Boa. Cara, que criador babaca, né, cara? Eu botando o bloco troço de uma babaquice? Ímpar! Pô, aqui não dá pra passar só se tiver grande, verdade. Pera. Nossa, quase que eu esqueci. Eu não preciso desse pool, na real. Não, eu não preciso desse pool. Calma. Que escroto, cara. Esse aqui é muito escroto. É que agora eu tô se relando em todos, né? Só de raiva. Que desgrita de fase, mas tosca. Que desgrita de fase, mas tosca. Vamos lá. Ah, então não é aqui? Ué, então é onde? Vou descer aqui. Vamos ver se vai dar bom. Vou descer ali. Ah, o pool é pra isso, tá. Beleza. Se é que tem alguma coisa ali mesmo, né? É no terceiro, né? Quarto. Tá no quarto, bicho. Entre o terceiro e o quarto. Vamos lá. Crão, crão, crão. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso, cara? Olha isso aqui, olha isso aqui. Cara, isso aqui é um absurdo, absurdamente tosco. Que fase ruim, cara. Demônio de fase ruim. Agora vai dar merda. Não deu porque eu fui mais rápido. Coloco troll aqui. Não tem, não? Não, não tem. Que legal. Que legal, hein? Vai. Preciso daquela bomba. Já era, né? Eu vou ter que dar reset. Cara, essa fase é muito ruim, mané. Caraca, essa fase é muito... Não é trollada, ela é ruim. Se ligou? Ela é uma fase ruim, mal feita. Se ligou a luz da bomba ali agora? Cara, essa fase é muito ruim, cara. Inventa, inventou, né? A pressa comeu a mãe do Mario. Ele está, tem que ficar mais ruim. A pessoa que chega tempo clara. Por favor, por favor, por favor! Cue1! Ele está ficando com!" Boa Vamos lá Tá, não ativar esse, ativa só ele Primeiro vamos matar esse bicho aqui, né Mais inteligente Deixa eu soltar o molinho aqui Boa Agora vamos usar aquela bomba ali Boa Crão, 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 vamos nessa FF Bandeira Boa Fazer ruim do caramunhão O que tem aqui? Cano aqui Vamos entrar, né? Estamos aqui Mesmo? Pra cá tem aquele famoso porra nenhuma Vamos ver se eu precise disso Infinitos aqui, né Acho que é pra eu vir aqui depois É possível, né? Entrar naquela porta lá depois Outra oportunidade Ou então segurando um polo Alguma coisa assim Calma Isso vai ser uma merda Isso vai ser uma merda, hein? Tá, vai Tem que ver o teu inventor, né? Tem que ver o teu inventor, né? Olha só Olha só Onde é que eu morri, cara Com certeza Com certeza foi um reprise Másculo Esse aqui, né? Que eu vou tentar de novo É que eu preciso desse gruglumelo aqui Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Agora foi, hein? Vamos lá Vamos nessa Alguém liga Eu não ligo Ah, não Que fase ruim, cara Que fase ruim, cara Eu? Achando que ia me dar bem Na OB Preciso do... Um Robreins aqui, né? Ah, cara Vou tentar de novo aqui Porque... Porque sim, né? Preciso de um P Crão, crão, crão Vamos lá Ah Certo É Ah, entendi Tem que se matar logo, né? Só que isso não é Robrens, não Isso mesmo tem que ser feito Eu achar não? Pô, tô roubando aqui, entendeu? Eu sou sinistro Consegui dibrar o criador, tô ligado Librou, né? Fui de prato enorme Puta vida Esqueci disso Caraca, que doideira Que legal Eu não tenho sanidade pra fazer isso aqui não, cara Caraca, que fase tosca é essa aqui, hein? Ah, fodeu Boa sorte Bicho escroto, né, cara? Olha isso, tá morrendo ainda esse arrombado Ele ainda morre Não me olha com essa cara não, você mesmo Você aí, não me olha com essa cara não Não tem graça nenhuma Pelo amor Vamos lá Vamos, vamos lá Eu acho que é isso. Pô, justo esse. Agora vamos matar esse bicho, né? Deixa ele dar uma olhe aqui e vamos matar. Ele é porta, miserável. Opa, ainda abriu outro aqui, que beleza. Calma. Cuidado ali com a rodopia do foguinho. Olha onde é que a bomba estoura, cara. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu tô aqui pra isso. Só que eu achei que essa fase que tá meio random. Essas fases random assim, eu não gosto. De novo, cara. De novo a bomba estoura ali onde não dá pra... Era óbvio. Isso é óbvio, né? Sabia disso. Caraca, esse criador criou essa fase com o rabo, com a bunda dele. Fase criado com brioco. O cara enfiou com... Tá vendo esse negócio aqui, ó? Aqui, ó. Esse negócio aqui. Então, o cara fez e brincou. Ah, cara! Pelo amor de Deus! Eu mereço me fuder! Muito! Muito! Desisto, cara. Desisto. Eu vou conseguir. Eu tô aqui pra isso. Já pensou em pegar essas bombinhas pra liberar o Machado? É! Sou burro pra caralho! Não sei jogar Mario Mar, não. Né? Deixa o Tartover ainda nessa desgraça. Vai se fuder, demônio de fase do capeta!